Bom, muito bem, bom dia a todos. Então, vamos dar início à última semana, né, de seminários desse ciclo remoto de apresentações que vem sendo organizado tanto pelo programa de pós-graduação em microbiologia, né, quanto pelo programa de imunologia e inflamação, ambos programas do Instituto de Microbiologia da UFRJ, e, né, embora os seminários estejam chegando ao fim, eu sempre vou continuar recomendando vocês que façam inscrição no canal, porque no início do ano que vem, provavelmente, né, esse modelo remoto de seminários deve continuar por algum tempo, tá bom? Antes de passar, né, a apresentação dos convidados, eu queria divulgar, né, o evento que vai acontecer semana que vem, né, em comemoração de 55 anos do programa de pós-graduação em ciências microbiologia, né, esse evento foi organizado por diversas pessoas, né, ligadas ao programa, e esse evento tem uma lista de convidados, né, para discutir aspectos relacionados à pós-graduação, né, tanto no nosso país, e também especificamente na nossa universidade, também teremos uma programação científica com apresentação de ex-alunos do programa, né, que se destacam no cenário nacional e também no exterior, e também teremos uma conversa com o atual e com ex-ordenadores do programa, do nosso programa de pós-graduação em microbiologia, para compartilhar um pouco da experiência deles à frente do programa, tá? E, para quem quiser mais informações, né, específicas sobre o programa, eu disponibilizei um link com o material de divulgação, pode ser encontrado na descrição da transmissão. Então, o esquema do seminário de hoje, então, né, nós temos três pós-docs convidados, cada um vai ter cerca de 20 minutos para falar sobre os seus projetos, né, eles vão falar em sequência, tá? Vou fazer a apresentação de cada um deles imediatamente, antes da apresentação, e ao final eu coleto a pergunta, as perguntas do público, para a gente fazer uma discussão no final do seminário, tá bom? Então, o primeiro, o primeiro convidado de hoje, então, é o Rodrigo Rolim Piero, né, o Rodrigo, ele é formado em ciências biológicas, microbiologia e enologia, portanto, é um ex-aluno do nosso curso de graduação, e ele desenvolveu uma monografia dele orientada pela professora Eliana Barreto Becker. Durante o mestrado, ele migrou para a Fiocruz, onde ele fez, onde ele desenvolveu a dissertação dele em vigilância sanitária, sobre orientação da Maria Helena Simões de Vilas Boas, e depois ele retornou para a nossa universidade, para o nosso instituto, né, voltou para o laboratório da Eliana, para fazer o doutorado pelo nosso programa de pós-graduação em microbiologia, onde ele continua até hoje, né, agora como pós-doc. O Rodrigo tem bastante experiência na área de microbiologia, né, especialmente em micologia, área com a qual ele trabalha, né, desde a iniciação científica. Então, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vou deixar agora a nossa audiência com você. Começar aqui agradecendo o convite da comissão de seminários, né, especialmente Fabiano, mas todos os outros envolvidos. Vou compartilhar aqui logo a minha tela, para a gente poder começar a apresentação. Fabiano, só confirma para mim se está aparecendo direitinho. Está ótimo, está aparecendo, Rodrigo, só pede para esconder aí, digita o botão hide aí, para não atrapalhar as suas imagens, tá bom? Foi? Agora, não, agora descompartilhou, abre, isso. Está tudo perfeito, Rodrigo. Agora está ótimo. Vamos continuar, está ótimo. Então, está bom. Bom, então, nessa apresentação, vou mostrar alguns dados que eu venho desenvolvendo durante o pós-doutorado, no laboratório da professora Eliana, e um dos temas que eu venho desenvolvendo, estão relacionados, então, está relacionado ao papel dos esfingolipídios como alvos promissores para drogas contra fungos do gênero C2-spórum. Então, provavelmente, essa área da micologia é diferente do que a maioria de vocês, talvez, estejam acostumados a ver, né? Então, eu vou fazer uma pequena introdução só para contextualizar o que é o gênero C2-spórum. É um gênero de fungos filamentosos, muito associados a áreas do ambiente com impacto humano. Então, aqui a gente vê uma imagem das ifas, esses filamentos do C2-spórum, com aqueles que a gente chama de conídeos, que são os esporos de reprodução aqui na ponta. Modéstia à parte, assim, eu particularmente acho imagens muito bonitas. E o gênero C2-spórum, ele é composto por diferentes espécies, né? Nós temos atualmente descritas e classificadas dentro desse gênero 10 espécies de C2-spórum. E nós temos aqui um primo próximo, né? Que é o Lometanospora prolificans, que por muitos anos foi considerado também um C2-spórum. E qual a importância, então, de estudar o gênero C2-spórum? Nós temos algumas espécies que são de relevância clínica, que causam infecções em humanos, dentre as quais eu destaco aqui o C2-spórum boide, aurantiaco, apiosperma, um derrugue, e o próprio Lometanospora prolificans, que apesar de hoje não ser mais um C2-spórum, ele é um dos fungos relacionados de grande importância médica também. Então, para que vocês entendam qual a importância desses fungos nessa área mais clínica, né? Nós podemos ter infecção pelo gênero C2-spórum através da inalação desses conídeos, que são aqueles esporos de reprodução assexuada dos fungos. Então, a gente tem aqui o primeiro sítio do corpo humano afetado justamente os pulmões, causando, então, uma infecção invasiva fúngica, que em pacientes imunocomprometidos é extremamente grave, que pode disseminar para diversos outros sítios, inclusive o sistema nervoso central. Mas a gente também pode ter outros tipos de infecção pelo C2-spórum, onde a gente tem aqui a inoculação traumática, um trauma, um corte, uma perfuração, que uma pessoa possa sofrer, inclusive pessoas imunocompetentes, onde a gente vai ter aqui o desenvolvimento desse quadro clínico, que a gente chama de micetoma fúngico, que é esse tipo de lesão que a gente observa, é uma infecção localizada, geralmente não se dissemina, e em comparação a gente tem aqui as infecções mais invasivas, onde a gente tem a formação daquele crescimento fúngico, aqui a gente observa nessa chapa de pulmão. Então, são infecções extremamente difíceis de tratar, o gênero C2-spórum, ele é um gênero bem resistente às drogas antifúngicas disponíveis hoje na clínica, além de que essas drogas antifúngicas utilizadas, elas têm associados muitos efeitos relaterais. Então, o tratamento de infecções fúngicas, especialmente as invasivas, são extremamente difíceis na clínica. Dentro do gênero C2-spórum, mostrando um pouco mais sobre o fungo para vocês, ele é um fungo que tem na sua parede celular, na sua superfície celular, uma série de moléculas importantíssimas para o processo de infecção, de patogênese desse fungo. A parede celular fúngica é riquíssima em carboidratos, e aqui dentro dessas várias moléculas, desses vários glicoconjugados que nós temos na parede celular, eu vou destacar justamente os glicosfingolipídios, que vão ser o alvo do nosso estudo no laboratório. Então, são moléculas que estão presentes, aqui dispersas também na parede celular, mas também acopladas à membrana plasmática dessas células. E esses esfingolipídios, eles desempenham diferentes funções nas células, que envolvem o crescimento, a diferenciação da célula fúngica, a modulação da resposta imune, a própria patogênese do fungo, e têm sido descritas como um potencial alvo para novas drogas a serem desenvolvidas. Então, aqui a gente tem uma estrutura dessa molécula, do principal esfingolipídio em fungos, especialmente em C2-pólium que a gente tem, que é a glucosilceramida, que é essa molécula aqui. E a gente observa aqui nessa parte colorida da molécula, a gente tem uma base esfingóide, um ácido graxo associado, e um grupamento açúcar, geralmente uma glicose, e a gente observa aqui, marcado nesses pontilhados, algumas diferenças estruturais que a gente tem entre os esfingolipídios fúngicos, e aqui externamente, os esfingolipídios que a gente pode encontrar em mamíferos. Especialmente aqui, essa insaturação no carbono 8, da base esfingóide, e a metilação do carbono 9, são ditas como típicas de fungos, diferente do que a gente encontra em mamíferos. Então, apesar de ser uma molécula extremamente conservada entre fungos, ela apresenta diferenças estruturais importantes entre os esfingolipídios de mamíferos, o que faz com que seja uma molécula importante para ser utilizada como alvo para novos antifúngicos. Então, a glucosilceramida, ela já é descrita em diferentes fungos patogênicos, aspergilos, estoplasma, criptococos, candida, e desempenha um importante papel também na membrana plasmática, compondo aqueles microdomínios de membrana que a gente observa, que são ricos em ergosterol e também em glucosilceramida. Então, na membrana plasmática, eles vão desenvolver um importante papel na sinalização celular, também no crescimento fúngico, e na sua virulência. Então, por conta disso, tanto em relação às funções vitais que essa molécula desempenha para esses fungos, e também em relação a essa diferença estrutural que eu comentei, em relação à glucosilceramida de mamíferos, a glucosilceramida, os esfingolipídios de uma forma geral, em especial a glucosilceramida, tem sido considerado nos últimos anos como importantes alvos em potencial para o desenvolvimento de novas terapias para essas infecções fúngicas. Então, eu vou mostrar ao longo dessa apresentação, depois dessa breve introdução, alguns resultados que a gente vem obtendo lá no laboratório, desde o início do meu pós-doutorado. Então, eu vou apresentar duas sequências de resultados diferentes, uma em relação ao uso de alguns inibidores da via de síntese de esfingolipídios, que a gente utilizou contra a sedosporium. Esse foi um trabalho que nós publicamos no finalzinho do ano passado, acho que em novembro do ano passado, utilizando a sedosporium boide como modelo. E eu vou mostrar alguns resultados de um trabalho que a gente submeteu agora, algumas semanas atrás, para mycoses, onde a gente utilizou, então, a miltifuzina, que é uma droga já utilizada, não para infecções fúngicas, como um estudo, então, de reposicionamento dessa droga para infecções fúngicas, em especial aqui para o sedosporium. Então, em relação ao estudo do uso desses inibidores, da via de síntese da glucosilceramida, aqui a gente observa um esquema da síntese, da via de síntese desses esfingolipídios. Longe de mim, fica explicando essa síntese, não é o objetivo, mas eu quero pontuar aqui dois inibidores dessa via de síntese, a myriocina e o PPMP, que é uma sigla grande, mas a gente pode chamar aqui de PPMP, existem alguns análogos também dessas drogas, que inibem diferentes pontos dessa via de síntese. A myriocina vai inibir o primeiro ponto da via de síntese dos esfingolipídios, e o PPMP vai inibir justamente a glucosilceramida sintase, que é uma enzima importante, responsável pelo acoplamento daquele grupamento açúcar que eu comentei, que existe nessa molécula. Então, vejam que aqui, nessa parte final da síntese de glucosilceramida, a gente tem etapas exclusivas de fungo, onde a gente tem, então, alvos promissores para serem afetados por essas drogas. Então, se a gente observar aqui o efeito desses inibidores na diferenciação celular, ou seja, na germinação, no processo de formação das ifas desses fungos filamentosos, do C2-porumboide especificamente, a gente observa aqui, comparando aqui com a situação controle, que é o fungo crescendo normalmente sem interferência nenhuma, a gente observa aqui esse amaranhado de ifas, né, formando o micélio fúngico, a gente observa que na presença desses dois inibidores, a gente não tem mais esse processo de crescimento celular acontecendo de forma correta. A gente observa aqui pequenos fragmentos de ifas, pequenos tubos germinativos que a gente consegue visualizar, mas a gente não tem mais a formação daquele micélio, daquele crescimento em amaranhado de ifas, típica dos fungos filamentosos, e não é diferente para o C2-porumboide. E aí a gente começou a se perguntar por que que esses inibidores causam isso, né? Então, uma das formas de a gente avaliar se o crescimento, né, o alongamento dessas ifas, é justamente avaliando esse acúmulo desses microlipídios de membrana, ricos em ergosterol e esfingolipídios, que a gente pode observar na ponta das ifas. Então, os fungos filamentosos, o C2-porum também, eles crescem de forma apical, então a gente tem aqui os conídeos, né, os esporos de reprodução, que começam a se alongar formando um tubo germinativo, e na ponta desse tubo germinativo a gente tem um recrutamento desses microdomínios acumulados nesse ponto, para que possa ser promovido, então, esse alongamento desse tubo germinativo e formação da ifa madura. E a gente consegue visualizar isso marcando esses microdomínios com um composto chamado filipina, que é um polieno, que tem grande afinidade pelo ergosterol, sendo muito utilizado, então, para esse tipo de análise. Então, aqui no controle a gente observa esse acúmulo de microdomínios de membrana na ponta das ifas de C2-porumboide, tá? E quando a gente coloca esse fungo em contato com esses inibidores, a gente não observa mais esse acúmulo nas pontas, e aqui com o PPMP a gente observa uma marcação desorganizada, como se esses microdomínios estivessem desorganizados ao longo da membrana plasmática, né? Então, vejam que os esfingolipídios desempenham uma grande função, então, ao ser acumulados nesses microdomínios, e esses inibidores da via de síntese desorganizam esse acúmulo de microdomínios de membrana, o que vai acarretar, então, no defeito, né, que o fungo apresenta no seu processo germinativo. Além disso, a integridade dessa membrana também pode ser afetada, como a gente observa aqui por esses ensaios de microscopia eletrônica. Então, aqui a gente tem a nossa situação controle, né, com a membrana plasmática íntegra, aqui a gente observa a linha bem delimitada da membrana plasmática, mas quando a gente tem o tratamento aqui na parte central da miriocina e do PPMP na lateral direita, a gente observa algumas regiões aqui em que essa linha delimitada da membrana plasmática, ela não está sendo tão bem observada. Aqui a gente observa uma dificuldade de visualização dessa membrana plasmática, o que pode ser um indício de que a integridade dessa membrana está sendo afetada por esses inibidores, né. Alguns outros resultados corroboram com essa observação. As células fúngicas, por exemplo, elas ficam mais suscetíveis a alguns estressores de membrana, como o SDS, né, que a gente usa como detergente para reduzir a estabilidade de membrana, e na presença desses inibidores, o fumo, então, ele fica mais sensível a esses estressores, o que indica, então, que a gente tem uma perda da integridade de membrana quando a síntese desses esfigolipídios é inibida pelos inibidores. Bom, além disso, esses inibidores, especialmente a miriocina, ela tem um efeito sinérgico contra diferentes classes de antifúngicos utilizados convencionalmente na clínica, como o fluconazol, a alfotericina B e a caspofungina, cada um de três classes diferentes de antifúngicos, e a gente observa aqui o menor crescimento fúngico na presença dessa combinação dessas drogas antifúngicas com concentrações subinibitórias da miriocina, indicando, então, que é uma molécula bem promissora, porque, além de inibir sozinha o processo de crescimento do fungo, ela também, junto com antifúngicos clássicos utilizados na clínica, ela também tem um efeito sinérgico bem interessante. Além disso, a miriocina, ela também é eficaz contra biofilme de C2-poriumboide, que é uma estrutura de crescimento fúngico encontrado também em pacientes, especialmente em infecções invasivas, Então, a ação dessas drogas contra biofilmes também é extremamente relevante para que essa droga possa futuramente ser utilizada como uma opção terapêutica, né? Agora, partindo para alguns dados em relação à miltifuzina, como eu comentei para vocês, a miltifuzina não é uma droga nova, ela já, inicialmente, ela foi projetada como um antitumoral, e hoje ela já é utilizada também como um medicamento para tratamento de leishmaniose, algumas infecções por amebas também, é uma droga já utilizada, já aprovada para uso veterinário humano, no Brasil ainda só o uso veterinário, mas os trâmites já estão em curso também para aprovação de uso em humanos, e em vários dados na literatura, né? Aqui a gente tem um trabalho que mostra o efeito da miltifuzina em leishmania, mostram que essa molécula, ela é capaz de interferir no metabolismo lipídico, na composição de membrana dessas células eucarióticas, também na função das mitocôndrias, e também na indução de processos de apoptose. E o que a literatura fala em relação à miltifuzina em fungos? A gente já tem vários trabalhos na literatura mostrando o efeito da miltifuzina em diversos fungos, como criptococos, esporotrix, paracocidioides, cândidas, e alguns fungos filamentosos também já foram estudados. E esses estudos mostram, né, trazem várias evidências do efeito dessa molécula nos lipídios de membrana desses fungos. Então, como o nosso alvo de estudo tem sido, já há bastante tempo no nosso laboratório, os esfingolipídios, como uma das moléculas que a gente estuda no nosso grupo, a gente decidiu, então, testar a miltifuzina contra diferentes fungos do gênero C2-pólium. Então, a concentração mínima inibitória que a gente encontrou para diferentes espécies de C2-pólium foi de 4 microgramas por ml, muito semelhante ao que a gente observa para outros fungos na literatura. Essa molécula também foi capaz de inibir e afetar o crescimento na forma de biofilme desses fungos, não só a biomassa desse biofilme, mas também a viabilidade desse biofilme também foi afetada. Nesse trabalho, a gente utilizou e focou como modelo de estudo C2-pólium aurantiaco, que é uma das espécies que vem se destacando com maior virulência, maior resistência a drogas antifúngicas e mesmo nessa espécie de maior relevância atualmente, a gente também observa um efeito bem interessante dessa molécula, não só no crescimento planctônico, mas também na formação de biofilme. Da mesma forma, então, como eu mostrei para vocês, a miltifusina, ela tem dados na literatura que mostram o seu efeito na composição de lipídios de membrana e no metabolismo de lipídios de uma forma geral, então nós conseguimos observar aqui que na presença de certos estressantes, o SDS como um estressante de membrana e o calcoflúor como um estressante de parede celular, a presença da miltifusina torna esses fungos mais suscetível a esses estressantes, o que traz um indício para a gente de que essa molécula de fato está causando algum desequilíbrio na superfície desse fungo, fazendo com que esse fungo fique mais suscetível a esse tipo de estresse. Da mesma forma, quando a gente adiciona a glucosilceramida exógena purificada no meio de cultura, a concentração mínima necessária da miltifusina para afetar o fungo ela é maior, ou seja, isso é um indício para a gente de que talvez a miltifusina esteja interagindo diretamente com essa glucosilceramida que a gente oferece de forma exógena, purificada no meio de cultura, indicando para a gente que a miltifusina interage então com essa molécula importante para o crescimento e para a patogênese do fungo. Da mesma forma, corroborando com esses dados que eu apresentei na presença da miltifusina o C2-poraranteá como ele tem o extravasamento do seu conteúdo intracelular então a gente observa que o DNA e proteínas intracelulares são aumentadas de concentração no sobrenadante de cultivo à medida que a gente cresce esse fungo em maiores concentrações da miltifusina então indicando que além da perda da integridade de membrana como a gente observou nos experimentos anteriores a gente também tem o indício de que o conteúdo intracelular ele está sendo extravasado como resultado desse tratamento do fungo com a miltifusina e a gente consegue observar isso também em microscopia eletrônica de varredura em que a gente observa que especialmente na concentração mínima inibitória a gente observa que esse conteúdo aqui que é um indício de conteúdo extravasado conteúdo intracelular extravasado aqui no maior aumento a gente observa ifas completamente destruídas completamente abertas em comparação com o nosso controle não tratado em que a gente observa as lindas ifas aqui bem íntegras bem diferente do que a gente observa com esse tratamento em que a gente consegue evidenciar esse extravasamento do conteúdo a destruição da membrana plasmática o que vai acarretar então na morte celular então esses dados todos eles mostram pra gente primeiro que os esfingolipídios eles são de fato em relação aos sedosporios grandes moléculas com potencial de serem utilizados como alvos pro desenvolvimento de novas drogas não só por afetar o crescimento fúngico mas como também por afetar a virulência desses fungos e por conta dessa diferença estrutural entre os esfingolipídios fúngicos e de mamíferos ela tem um potencial muito grande de servir como um alvo de ter uma uma seletividade em relação às células do hospedeiro e a gente tem mostrado então nos últimos dois ou três anos a gente tem estudado diferentes moléculas que possam agir nessa molécula em sedosporium pra que possa servir então pra futuros estudos como boas bons alvos como boas drogas perdão pra serem utilizados como antifúngicos então eu queria aqui agradecer ao nosso laboratório a professora Eliana Berg ter e todos do nosso grupo que participam intensamente também desses projetos queria agradecer também ao laboratório da professora Sônia Rosental no Instituto de Biofísica que é hoje uma das grandes colaboradoras que nós temos no nosso laboratório que participou ativamente desses trabalhos que eu apresentei especialmente em relação às microscopias que a gente sempre faz em colaboração com ela e também o laboratório do professor Maurício Del Poeta lá em Nova York nos Estados Unidos onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche e que participou ativamente do início daquele projeto lá dos inibidores de esfingolipides onde a ideia surgiu e que nos ajudou bastante como colaboração também nesse trabalho então agradecer aqui as agências de fomento a universidade especialmente ao nosso instituto a nossa casa científica que está sempre nos ajudando e agradecer novamente o convite do Fabiano e da comissão de seminários para estar aqui como uma oportunidade bem bacana de apresentar um pouquinho dos nossos resultados então muito obrigado Fabiano com você obrigado Rodrigo o prazer foi nosso ótima apresentação como sempre então vou pedir licença para você para trazer um outro convidado agora para a nossa tela né remover aqui o Rodrigo então nossa próxima convidada então é a Daniela Aparecida Souza Rodrigues né a Daniela é graduada em biomedicina pela Unirio mas desenvolveu já a monografia dela no nosso instituto né orientada pelo professor Marcelo Rosa com quem ela trabalhou durante toda a sua formação acadêmica incluindo a pós-graduação depois disso ela ingressou no nosso programa de pós-graduação em microbiologia né onde ela desenvolveu tanto o mestrado quanto o doutorado e a Daniela possui né conseguiu adquirir bastante experiência durante esse tempo trabalhando com a gente bastante experiência em imunidade inata inflamação e se especializou em aspectos que envolvem a patogênese da malária então atualmente né depois de trabalhar alguns anos com o pós-doc com o Marcelo com o Marcelo ainda no nosso instituto esse ano ela passou a integrar um projeto né para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19 através de uma bolsa DTI né do CNPQ desenvolvimento tecnológico industrial e esse projeto vem sendo coordenado pelo professor André Barca da Universidade Federal de Santa Catarina e ela vem trabalhando no Instituto de Biofísica é supervisionada pelo professor André Vale né mas hoje eu convidei a Dani para falar um pouco sobre o trabalho que ela desenvolveu no nosso instituto né durante tantos anos então Dani muito obrigado por ter aceitado o nosso convite vou deixar agora só compartilha por favor tá obrigado Fabiano deixa eu agradecer primeiro aqui pelo convite para você e pelo instituto vou compartilhar minha tela aqui peraí diz para mim se foi já foi coloque em modo de tela cheia por favor perfeito vou me retirar para você apresentar obrigado Dani tá obrigado então bom dia gente eu vou hoje apresentar um pouquinho sobre o mecanismo de envolvimento da liberação das NET na malária na patogenia da malária esse trabalho foi desenvolvido durante a minha tese de doutorado no laboratório de inflamação e imunidade aqui do instituto de microbiologia no qual eu tive a supervisão do professor Marcelo Torres Bosch então para a gente entender um pouquinho sobre a malária malária ou paludismo também como é conhecida ainda na África ela é causada pelo agente etiológico da espécie de plasmódio e a transmissão se dá principalmente pela picada da fêmea do mosquito lanófris existem cinco espécies de plasmódio que são capazes de infectar o humano no quais o plasmódio falcíparo e o viva que são os mais prevalentes do qual é sendo que o plasmódio falcíparo ele é o mais perigoso porque ele leva às complicações da doença principalmente uma complicação fatal que é a malária cerebral então apesar da malária ter tratamento então existe medicamentos contra a malária ela ainda causa muito impacto tanto na saúde quanto na subsistência de algumas pessoas de indivíduos principalmente nas regiões subtropicais e tropicais então a gente ainda tem 87 países endêmicos com malária principalmente o Brasil aqui na região norte onde predomina o plasmódio vivax enquanto na África predomina o plasmódio calcíparo em 2019 a Organização Mundial de Saúde registrou 229 milhões de casos de malária ela também apresenta elevada mortalidade principalmente as mais afetadas são crianças com menos de 5 anos de idade vindo a falecer de malária cerebral então as formas graves de infecção por malária elas podem estar tanto associadas a mecanismos prejudicados de resistência ou ineficazes de tolerância então o que é ser resistente ou tolerante então a resistência está relacionada com o controle da carga infecciosa então a gente tem um sistema imuninato e adaptativo conseguindo controlar essa carga infecciosa retornando o estado de saúde do indivíduo enquanto a tolerância ela está relacionada com a manutenção do estado fisiológico e funcional então aqui nós temos diferentes indivíduos três indivíduos apresentando a mesma carga parasitária então a tolerância não tem um controle da carga parasitária só que esses indivíduos com a mesma carga parasitária apresentam a doença de maneira diferente então a gente pode ter um indivíduo manifestando uma doença branda até mesmo assintomática uma doença mais grave e o indivíduo podendo vir até vir a falecer e na malária a falha desse controle da infecção então a gente não conseguindo controlar a carga parasitária vai estar relacionada então consequentemente com a elevada parasitemia e aí pode derivar as complicações da doença então nesse trabalhozinho que a gente tem aqui que foi feito em 2015 quando a gente olha tanto em criança quanto em adultos quando se complica então a doença quando a gente agrava essa doença nós temos aumento então do nível de DNA de plasmoide então a gente tem aumento da carga parasitária tanto em adultos quanto em crianças e a falha no mecanismo também da tolerância pode causar um dano tessidual exacerbado e com isso as complicações da doença então nós temos um exemplo aqui de um trabalho desenvolvido em 2019 no modelo experimental com o camundongo com a infecção por plasmoide xabaldi xabaldi no qual a deleção de um fator de transcrição não afeta a carga parasitária mas afeta o dano tessidual então esse tecido fica menos funcional então aqui nesse trabalho ele avalia o dano renal então você tem mais dano nos rins e consequentemente você tem um aumento da mortalidade e alguns mecanismos imunológicos de lesão tessidual e de resistência do hospedeiro tem sido tentado se desplicar pela ativação dos neutrófilos então quando os neutrófilos são ativados eles podem exercer diferentes funções dentre delas você tem a fagocitose a degranulação liberando proteínas dos grânulos em enzimas que tem funções tanto de peptídeos antimicrobianos assim como enzimas citotóxicas podem liberar mediadores pro-inflamatórios no quais vão liberar citocinas mediadores lipídicos até mesmo quimiocinas que serão importantes então para recrutamento de outras células assim como a produção de espécies reativas de oxigênio e na malária esses neutrófilos tanto podem ter um efeito protetor como um efeito patológico então tem estudos já demonstrando que com o efeito protetor ele está relacionado com a eliminação do parasita então esses neutrófilos podem fagocitar merozoítos opcionizados ou hemácias parasitadas como plasma de falcípro podem aumentar a espécie reativa de oxigênio e também atuar eliminando esse parasita ou liberar essas enzimas essas proteínas que estão nos grânulos com isso também vai ter uma ação antiparasitária então a gente tem um controle da carga parasitária e o efeito patológico esse neutrófilo também pode causar um dano tessidual assim como você pode ter enzimas liberadas para ter um efeito protetor você pode ter enzimas liberadas para ter um efeito malético e além disso esse neutrófilo ativado pode liberar então umas estruturas chamadas genéticas a gente vai ver um pouco mais a seguir e de uma certa maneira esse neutrófilo ativado então vai levar ao aumento da expressão de moléculas de adesão no endotélio que é um fundamental para a malária para a citoaderência do parasita então as hemácias parasitárias conseguem aderir ao endotélio levando a obstrução então e causando um dano no tessidual então como eu disse anteriormente a NET é um novo mecanismo que foi divulgado em 2004 descrito em 2004 por um grupo do Brickman no qual ele vai avaliar então o mecanismo extracelular então é um mecanismo extracelular de defesa do neutrófilo então ela é composta principalmente a grande composição dela é por DNA por estonas e proteínas dos grânulos então principalmente a gente vai ter uma dessas composições aqui formando a NET mas é um conjunto de DNA estonas e proteínas dos grânulos e vários estímulos na literatura já tem descrito que podem liberar essas redes então aqui a professora vira até no instituto foi uma das primeiras a descrever que um protozoário como a Lestimânia seria capaz de induzir então a liberação das NETs e elas podem ser vistas por microscopia tanto na forma de nuvens aqui em umas nuvens bem estendidas como em umas formas pontiagudas até mesmo como se fosse uma forma agrumadas e qual é o mecanismo então que o neutrófilo leva então para desenvolver as NETs então a NET ela pode acontecer tanto de forma muito tardia então depois do estímulo você tem de 2 a 4 horas para elas serem liberadas ou de uma forma muito precoce então você tem de 5 a 60 minutos depois do estímulo ela pode ser liberada e essa liberação ela pode ocorrer com rompimento da membrana se for de uma forma tardia então você tem um fenômeno lítico no qual esse neutrófilo vai romper a membrana plasmática e ele vai perder sua viabilidade então um fenômeno chamado de morte celular chamada nitose nitose clássica ou esse neutrófilo ele vai ser liberado essa NET vai ser liberado de uma forma precoce na forma de vesículas no qual no qual vai ser muito vai ser rápido esse fenômeno e esse neutrófilo continua viável então ele vai poder ainda ter a sua função de fagocitar e de quimiotaxia e quais os mecanismos então intracelulares que vão levar a liberação de NET então a NET primeiro a gente precisa do a maioria dos estímulos necessita de um reconhecimento de receptores de membrana principalmente receptores da imunidade nata tanto de membrana quanto endossomais tá e você tem dependendo da NET dependendo do tempo da NET se for de uma tardia ou recente você tem ativação de mediadores já de vias de sinalização então pra tardia a gente necessita da mobilização de cálcio né esse cálcio então vai ser importante pra ativação de algumas vias de maquinase ativação de PKC PKC então estaria envolvida na ativação de NADP oxidase na NADP oxidase seria importante pra produção de espécie reativa de oxigênio espécie reativa de oxigênio estaria envolvida na ativação de PAD4 PAD4 é importante pra descondensação da cromatina né então principalmente porque ela vai converter uma arginina em citrulina e isso é importante pra descondensar a cromatina a gente também tem uma translocação de elastase e mieloperoxidase indo para o núcleo e sendo importante então pra descondensação da cromatina e essa cromatina descondensada com ancoradas com estonas e com as proteínas do grano então levaria um rompimento da membrana plasmática e essa NADP poderia ser liberada conforme a destruição o rompimento da membrana plasmática né aqui é desculpa aqui é membrana nuclear então na na netose já na NADP já de uma maneira precoce né ela independe de ROIS mas ela requer a ativação de PAD4 e a translocação de estona então alguns estímulos já requerem isso e qual a função então desse mecanismo novo desenvolvido pelo neutrófilo de defesa extracelular então a NEPOLA pode funcionar tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa então de uma maneira positiva a NET ela vai ter a função de captar e matar esse micro-organismo evitando então que esse micro-organismo ele se propague e ele se expanda no hospedeiro e de uma maneira negativa a presença da NET já que ela tem compostos tóxicos como as proteínas dos grânulos e a estona que podem ter essas funções ela vai tanto atuar de uma maneira tóxica para o tecido saudável ou ela pode estar participando também de inflamações crônicas ou até mesmo envolvida em algumas mortalidades de algumas doenças então em estudos em malara então a gente já tem algumas evidências em humanos em camundongos que sugerem que a malária poderia ter a liberação de NET então aqui a gente tem um trabalho de 2008 que mostra que esfregaços sanguíneos de crianças infectadas com plasmódico alcífero você tem a liberação de DNA e esse DNA está aqui aderido com você tem hemácias parasitadas aderidas nesse DNA além do mais surge um trabalho em 2019 no qual mostra no qual demonstra que conforme aumenta a gravidade da doença você tem mais NET liberada por microlitro de sangue em vitro o trabalho da CERCUN de 2016 evidencia que plasmódico alcífero é capaz de induzir a liberação de NET assim como o modelo de plasmódico berguenca que é um modelo murino e esses dados ele a nossa pesquisa começou no segundo semestre em 2013 e esses dados só corroboram com os dados que a gente já tinha visto porque a nossa primeira pergunta era saber se realmente o eritrócio parasitado parasita poderia estar induzindo NET então nós conseguimos com o pessoal dos Estados Unidos e de Mali amostras de pacientes infectados com malária então uma malária não complicada e uma malária grave medimos os nucleossomos circulantes que estão associados com aumento de DNA então o que a gente vê conforme complica a doença a gente tem aumento dos nucleossomos circulantes além de ter um aumento de elastase então corroborando com dados de 2019 que ele também vê aumento de elastase além do DNA em vitro então a nossa próxima pergunta é saber se emassas parasitadas poderiam induzir a liberação de NET então nós utilizamos o modelo humano com plasmódio calcíproo e usamos o modelo murino com plasmódio berguenca e o que nós observamos que tanto o modelo humano é capaz de induzir tanto o plasmódio que é capaz de infectar o humano plasmódio calcíproo quanto o murino são capazes de induzir NET e o humano isso é de acordo com uma concentração resposta então aumenta a concentração eu tenho mais indução de NET o que não é visto nas emassas não infectadas e até mesmo no neutrófilo sozinho e essa NET ela é liberada de uma maneira muito precoce então com 15 minutos de estímulos a gente já vê a liberação de NET e isso só se intensifica e aumenta com um tempo de 180 minutos que é 3 horas então nesse momento a gente está vendo liberação de DNA extracelular mas para caracterizar a NET a gente precisa ver visualizar ela com a marca com o DNA ancorado com as proteínas e as estônias então nós fizemos no próximo trabalho no próximo passo foi visualizar essas NET então nós fizemos para plasmódio falcíparo e plasmódio berguianca marcamos DNA com rush marcamos a proteína do grano elastase e mieloperoxidase e quando a gente faz uma sobreposição das imagens nós observamos que a NET aparece na forma de grumos a mesma coisa foi feita com Anca marcamos DNA marcamos mieloperoxidase e marcamos uma estona e quando a gente faz a sobreposição ela já mais a estona a NET do plasmódio já aparece o do murino já aparece mais ou menos numa forma de uma nuvem e quando nós tratamos essa NET com DNA você desfaz essa NET e você reverte a liberação indicando que realmente o fenômeno que nós estamos vendo é NET não é um simples uma liberação de DNA em seguida a nossa pergunta foi ver quais mecanismos poderiam estar envolvidos então com base na literatura que ROES tem importância ativação de mieloperoxidase e elastase assim como a citronização de estona por PAD4 sabidamente em alguns modelos são capazes de participar do envolvimento da liberação de NET a gente foi avaliar essas moléculas então a ativação dessas moléculas então a gente utilizou primeiro para ROES um DPI que é um inibidor de NADP oxidase utilizamos um N-acetilcisteína que é um NAC que é um antioxidante então a gente está usando dois antioxidantes de maneiras diferentes o que a gente observa é que você não inibe a liberação de NET quando você tem os neutrófilos desafiados com plasmódico ao cifro então esse mecanismo vai independer de ROES e quando a gente também inibe as mieloperoxidase usando o inibidor de mieloperoxidase e usando o inibidor de elastase a gente não inibida a liberação de NET causada pelos plasmódios infectados com plasmódico ao cifro os eritróxidos infectados com plasmódico ao cifro nos neutrófilos indicando então que esse mecanismo vai independer tanto de ROES quanto da ativação das enzimas mieloperoxidase e elastase e em seguida a gente foi avaliar o papel da PAD4 então a PAD4 estaria sendo importante para a descondensação da cromatina e o que a gente pode observar que os neutrófilos infectados quando eles são desafiados com as hemácias infectadas com plasmódico ao cifro você tem a citrolinização de estona como eu falei anteriormente a PAD4 é importante para você converter a arginina em citrulina então a gente isso tanto é visto para o Weston Blot como visto pela microscopia então a gente marca estona citrulinada assim como marcamos DNA e a gente tem uma sobreposição então elas estão na mesma localização só que quando a gente trata esses neutrófilos com cloramidina que é um inibidor da PAD4 a gente inibe então o efeito do neutrófilo induzir NET quando desafiado com plasmódico ao cifro com as hemácias parasitadas com plasmódico ao cifro indicando então que esse mecanismo depende de PAD4 e aí em seguida a nossa pergunta então ela era para ser nossa primeira pergunta na verdade era para saber depois da indução das NET era saber que receptores estariam envolvidos então na literatura de NET já tem alguns candidatos principalmente os beta-2 integrinos que é CD18 CD11B então tem alguns trabalhos já mostrando que são importantes principalmente com candida albicans e com imunocomplexos que são importantes para induzir o reconhecimento por esses receptores são importantes para indução de NET então nós apostamos usamos eles como um possível candidato CD36 e CAN1 que são receptores que estão envolvidos principalmente na malária então durante a infecção com malária sabe-se que tem o sequestro de amassas parasitárias e a ativação desses receptores do endotel são extremamente importantes então foi uma das possibilidades que a gente encontrou que poderiam ter esses receptores envolvidos também na ligação com os neutrófilos e CXCR4 então tem alguns trabalhos na literatura mostrando principalmente envolvidos com malária no qual CXCR4 então estaria sendo envolvido então quando você tem um experimento tem um experimento do CERCUNDIS 2016 né ela usa o modelo pulmonar de malária de malária né no qual causa lesão pulmonar ela mostra que esse modelo você tem mais recrutamento de neutrófilos no pulmão e quando ela inibe com a AMD que é um inibidor de que é um antagonista do CXCR4 você protege os animais dessa lesão indicando então que CXCR4 seria importante para causar uma lesão na malária então quando a gente utiliza anticorpos para inibir né bloquear o CDU receptor de beta 2 integrino para bloquear o receptor ICA1 e CD36 né nós não bloqueamos então a a liberação de malária de desculpa de DNA extracelular então a gente continua tendo a liberação de DNA extracelular indicando então que esses receptores a princípio não teriam nenhum papel importante para a indução de NET mas quando a gente utiliza né um AMD como eu disse que é um antagonista do CXCR4 quando nós utilizamos quando nós bloqueamos esse receptor nós revertemos então a liberação das NETs induzida pelas emaças parasitárias com falcípro indicando então que existe algum reconhecimento desse receptor por alguma molécula que seria então importante para a indução de NETs e possíveis candidatos que teriam para a indução né possíveis candidatos a gente sabe que CXCR4 é um típico ligante de se liga a CXL12 né que é um macmiocina e também na literatura tem que o MIF né uma molécula que nós estudamos muito no laboratório né inclusive uma das linhas de pesquisa do laboratório ele também é um ligante não cognato de CXCR4 e algumas evidências na literatura aponta que MIF poderia estar relacionado então durante a infecção da liberação de NET então MIF ele pode potencializar a liberação de NET por pseudomonas aeruginosa então isso foi um trabalho descrito em 2014 eles sugerem que MIF poderia estar envolvido e até por nossa a nossa patologia a gente está falando de uma doença hemolítica no qual glóbulos vermelhos são rompidos o tempo todo e nós temos glóbulos vermelhos são importantes fontes de MIF e o plasmódio também ele expressa MIF principalmente no estado trofozoita então o estado trofozoita é o estado que a gente usa na qual para estimular os neutrófilos e quando ocorre a ruptura desses eritrócitos esse MIF então é liberado então nosso primeiro para tentar entender esse MIF estaria participando na liberação de NET nós utilizamos o ISO-1 que é um antagonista de MIF assim como um anticorpo anti-MIF e o bloqueio tanto de anti-MIF quanto de ISO-1 leva então o bloqueio do MIF leva então você restaurar você diminuir a liberação de NET o que a gente não vê quando a gente utiliza que um isotipo controle ou quando tem a hemácia a hemácia parasitada desafiando os neutrófilos então a gente tem a NET indicando então que o MIF seria importante para a indução de NET e aí nós aqui nesse experimento então a gente tem a interação a princípio de eritrócitos parasitados com neutrófilos e quando nós observamos a cultura desses eritrócitos né quando a gente purifica então e coleta o sobrenadante da cultura então aqui é uma cultura só de hemácias não parasitadas e aqui é uma cultura de hemácia parasitada quando a gente quantifica o MIF né dessa cultura a gente observa que você tem mais MIF liberado e não tem MIF liberado numa cultura de controle então a gente tem esse MIF solúvel na hora quando a gente desafia os neutrófilos o que que acontece você tem um aumento de MIF de NET liberada indicando então que o MIF seria importante para a indução de NET porque quando bloqueamos com o anti-MIF nós reduzimos então a liberação de NET então de uma certa maneira o MIF é um fator solúvel que estaria sendo reconhecido pelo receptor XCR4 e levaria a indução de NET e qual a importância dessa NET então liberada pelo plasmódio então a gente foi observar o significado biológico da formação da NET na patologia da malária então em vitro ainda nós nós tratamos isso aqui é um exemplo de uma cultura que acontece numa cultura de plasmódio então as hemácias são infectadas em 24 horas você observa um estágio morfológico que é de anel né passando 48 horas você tem as hemácias todas as hemácias infectadas né por um esfregaço sanguíneo é um a gente tenta sincronizar o estágio para todas as hemácias estarem com a mesma quantidade de parasita tá e então nesse momento aqui a gente trata essas hemácias com NET e hoje fazemos um esfregaço então no momento de 24 horas e no 48 horas então em 24 horas a gente vê morfologia de anel e 48 horas hemácias totais o que a gente observa é que o tratamento com as NET então aqui é uma cultura sem NET aqui é uma cultura com NET a NET diminui então a formação do anel assim como a formação de hemácias infectadas o total de hemácias infectadas a percentagem quando a gente trata essa NET com DNAs então a DNAs ela desfaz as NETs né você restaura então a formação de anel e a mesma coisa acontece quando você inibe atividade de mieloperoxidase e elastase como eu disse anteriormente essas enzimas são importantes então porque elas têm fatores antimicrobianos elas são citotóxicas e quando a gente inibe tanto a mieloperoxidase como a elastase ela reverte esse papel então apesar da mieloperoxidase e elastase elas não estarem envolvidas na indução de NET elas são importantes para restringir a disseminação do parasita então aí nesse momento a gente está verificando tudo isso em vitro né e qual a importância disso em vivo então na visão em vivo ela pode contribuir então para a sobrevivência do hospedeiro então nós utilizamos o modelo experimental com plasmódio berguerianca né esse modelo ele induz no camundon C57 ele induz malária cerebral e malária cerebral mimetiza muito a malária cerebral causada pelo plasmódio falcípro e depois de cinco dias de infecção nós coletamos o plasma e vamos quantificar a quantidade de DNA circulante e para nossa surpresa quando a gente observa um animal que não está infectado com um animal infectado nós temos aumento de DNA circulante então indicando que você tem DNA circulante que poderia ser net então o nosso próximo passo foi tratar essa net com DNA então nós utilizamos o pulmozime que é uma DNA já usada farmacologicamente principalmente para tratamento de fibrosis cística e quando nós tratamos com pulmozime os animais com malária malária berguerianca nós aceleramos a letalidade então em 7 dias você já tem 80% dos animais vindo a falecer de malária cerebral e no décimo dia praticamente 100% indicando então e isso está correlacionado com o aumento da parasitemia indicando então que a net de uma certa maneira ela é importante para controlar a carga parasitária e assim também aumentar um pouquinho a sobrevida dos animais com malária cerebral e isso foi confirmado esse dano então a gente tem maior mortalidade e maior carga parasitária e vamos avaliar o estado funcional do tecido afetado no caso da malária cerebral o cérebro então malária cerebral você tem a quebra de barreira hematocifálica isso já também é muito descrito na literatura e quando nós tratamos com pulmozime o que acontece como ele antecipa como os animais morrem mais de malária cerebral ele acaba antecipando os sinais de malária cerebral e aí quando nós sacrificamos esses animais no quinto dia e observamos então a quebra de barreira hematocifálica você vê que tem mais por essa técnica aqui de entrada de GG você vê mais entrada de GG no tecido do animal tratado com DNA do que no tecido do animal que que ainda nem começou a fazer malária cerebral ou do animal não infectado então a conclusão que a gente pode chegar desse trabalho é que a NET ela é importante ela os plasmócitos né os eritóceos parasitados com plasmódio independente se ele for o humano como falcíparo ou berguenca ou murino então nós utilizamos os dois plasmódios eles são capazes de induzir a liberação de NET nos neutrófilos isso vai ocorrer nos 15 primeiros minutos né de estimulação então é uma NET bem rápida né ela vai independer de rosme aloperoxidase e até mesmo da ativação de elastase e ela depende da citronização de estonas pela PAD4 então indicando então que a gente o que a gente pode estar vendo é um fenômeno de manete não lítica né manete precoce essa liberação de NET ela também tem dependência do MIF esse MIF então vai agir através do receptor XCR4 e esse então esse MIF então esse XCR4 reconhecimento pode levar então essas vias de sinalização que a gente viu mais à frente liberando a NET então qual a função então desse MIF então o MIF liberando então a NET vai contribuir essa NET vai ser importante então para restringir a disseminação do parasita em vivo qual a importância então disso em vivo então o direcionamento da NET com o tratamento da DNA ele vai resultar então você desfazendo a NET você vai acelerar a mortalidade e vai acelerar vai aumentar a parasitemia vai causar mais dano dano tessidual indicando então que a NET ela pode empenhar um papel protetor na malária por estar relacionado com a com a resistência então ela consegue ter um controle de uma carga parasitária esse trabalho então eu queria agradecer muito a gente publicou na PlusPlaton de agora recentemente eu gostaria de agradecer o laboratório todo de inflamação e imunidade pela ajuda apoio principalmente o professor Marcelo Bosa pela orientação a Elisa e a Andresa que me ajudaram em alguns em alguns alguns experimentos eu gostaria de agradecer muito o professor Heitor e a Elvira porque foram as pessoas que me apresentaram a NET e principalmente a Elvira por ter me mostrado muito mais a beleza da NET as microscopias são as coisas mais lindas o professor Anacace o Leandro o postdoc da professora Anacace por ter cedido os plasmódios falcíparo então o laboratório não é um laboratório que possa fazer esses experimentos então nós utilizamos o laboratório deles para a realização desse experimento com plasmódio falcíparo ao professor Pedro a postdoc dele Raquel o professor Heitor pela ajuda nas patologias da malária e ao pessoal dos Estados Unidos da Rockweiler de Mali e dos laboratórios de malária por ceder as amostras de pessoas infectadas com plasmódio falcíparo e as indústrias de formento CNPq a FAPERG e a CAPES então mais uma vez obrigada pelo convite Fabiano obrigada o Instituto e foi um prazer voltar aqui e falar um pouco desse projeto que foi maravilhoso maravilha obrigado Daniel pela apresentação parabéns pelo resultado pela publicação muito legal o trabalho então agora eu vou trazer os nossos convidados para a tela e quem quiser enviar alguma pergunta para eles por favor é só digitar no chat então Rodrigo a primeira pergunta que chegou aqui foi do Marcos Santos vou projetar aqui a pergunta na tela para você aluno aqui do nosso programa ele pergunta o seguinte na prática clínica como os profissionais médicos podem aplicar esses compostos frente a essas infecções fúngicas quando não se tem alternativa viável tá ótimo Marcos é o seguinte depende muito do tipo de infecção se for um micetoma aquela infecção localizada a última alternativa seria a amputação do membro que pode ter feito em casos mais graves desse tipo de infecção para infecções disseminadas quando você não tem os antifúngicos agindo corretamente você não tem muito para onde fugir o que eu posso falar em relação a esses compostos a miriocina a gente ainda não tem relato clínico do uso dela para infecções fúngicas mas a miltifuzina a gente tem já para algumas infecções fúngicas inclusive para sedosporum já tem alguns estudos de caso também mostrando para infecções em ossos e ligamento se eu não me engano estudos de caso mostrando o uso da miltifuzina e parece que os efeitos são bem interessantes então a miltifuzina como é um reposicionamento eu acho que alguns casos experimentais ela já vem sendo utilizado também em estudos de caso para infecções fúngicas tá ótimo projetar então aqui a segunda pergunta que foi enviada para o Moro Taluna nosso programa Manuela Bastos pergunta para a Daniela é possível para a secretar secretar DNA como mecanismo de escape então Manuela é possível sim então já tem uns trabalhos na literatura principalmente com bactérias estreptococcus aureus estreptococcus pneumones eles expressam nas suas membranas nucleares que são possíveis de gerir as netes inclusive um dos trabalhos da professora Elvira e do Anderson um outro professor também de imunologia aqui do instituto eles demonstraram que a leishmania possui atividade de nuclease que é capaz então de degradar as netes então tem um mecanismo de escape já desenvolvido então alguns micro-organismos são capazes de escapar da citotoxidade da nete com certeza sim vou fazer uma pergunta aqui pegando como gancho o projeto o trabalho da Dani a Dani trabalha com netes né e existem alguns dados na literatura interessantes que mostram que a interação dessas redes e das moléculas que decoram as redes de DNA elas alteram a estrutura de alguns micro-organismos facilitando inclusive reconhecimento pelo sistema imunológico eu queria perguntar para o Rodrigo e para a Simone se vocês sabem se e na verdade o contrário também quer dizer algumas drogas eles suscetibilizam alguns patógenos aos efeitos nocivos da nete eu queria saber se vocês já testaram se vocês sabem se esses compostos que vocês utilizam tanto para os protozoários quanto para os fungos se eles deixam os micro-organismos mais sensíveis à atuação de células do sistema imunológico como macrófagos e neutrófagos por exemplo vocês já viram alguma coisa do tipo Rodrigo se você quiser começar é a gente ainda não estudou essa parte de interação eu acho que travou então vou passar para Simone desculpe pode falar a gente vamos ver se travar de novo você fala a gente ainda não estudou a parte de interação tanto com hospedeiro para ver para a sedospora especificamente o que a gente pode encontrar dessa interação tá mas eu acredito que de alguma forma possa ter sim alguma alteração principalmente porque essas drogas que afetam os esfingolipídios elas vão afetar justamente essa essa formação da ifa do tubo germinativo essa transição morfológica dos esporos para a formação da ifa e dentro principalmente de células fagocíticas uma das formas que esses fungos têm de evasão é justamente conseguir fazer a sua germinação e as ifas serem formadas dentro desses macrófagos e células fagocíticas de uma forma geral destruindo essas células então quando você bloqueia de alguma forma esse processo germinativo eu acredito que você possa facilitar sim a ação da resposta imune é com relação a... eu acho que eu cheguei a perguntar isso ao assistir as apresentações do relatório de vocês vocês chegaram a ver alguma coisa Simone em relação a isso? não a gente ainda não vi nada em relação a... eu ainda não fiz nada até uma parte que eu estou começando a fazer essa parte de verificar o efeito desses compostos até em... tanto na forma mastigota que é a forma do hospedeiro vertebrado e modelos em vitro e também em vivo então assim eu não tenho nada assim relatado ainda sobre o efeito desses compostos com relação a esse tipo de resposta ainda não a gente ainda não fez é um dos próximos objetivos é um dos próximos objetivos avaliar e uma pergunta é legal e uma pergunta mais geral assim Simone por ignorância minha existem metais assim moléculas baseadas em metais conjugadas com metais já sendo usados em clínica para outros tipos de situação? eu acredito que sim mas contra a leishmaniose não contra a leishmaniose mas contra outras contra outros micro-organismos outras doenças tem sim na literatura tem bastante coisa utilizada na clínica já sim mas contra a leishmaniose ainda não são só aquelas mais clássicas mesmo que já foram aprovadas por tratamento Entendi e Dani uma questão do seu trabalho legal é que você mostra que a NET tem um papel na resistência mas a NET ela em algumas doenças ela acaba contribuindo para a fisiopatologia ela acaba como você explicou bem na sua introdução ela acaba mediando processos inflamatórios causando dano tessidual você acha que realmente o papel da NET é só na resistência ou você acha mesmo que você não tenha mostrado isso que existe ainda alguma chance da NET de repente através de outros modelos que ela possa interferir na fisiopatologia da doença Então até mesmo na malária apesar do nosso modelo ele ter um efeito de resistência porque a gente está utilizando um clone de parasita que é capaz de induzir malária cerebral tem o mesmo parasita utilizando o trabalho da CERCUNDES 2016 ele mostra o oposto da gente só que ele mostra num outro modelo de malária ele é uma malária pulmonar o animal é resistente ele não faz malária cerebral e o dela já é o contrário então ele mostra nesse trabalho ela mostra que o que a malária ela é prejudicial a NET é prejudicial ao animal então o animal a NET estando ali ela é capaz então de induzir mais dano ao pulmonar então assim dentre a mesma espécie a gente está falando de mesma espécie só que de clones diferente você pode ainda ter respostas diferentes né do em relação ao modelo de inflamação então tudo vai variar então ainda mais quando a gente trabalha com malária né então tem um trabalho na literatura que eu acabei não trazendo aqui né mas ele mostra que saiu logo assim quando a gente estava submetendo o nosso paper que mostra que o eritrócito dele que ele está utilizando infectado não induz NET ele assume que M mais o TNF seria capaz de induzir NET então tudo vai depender da cepa do plasmódio da espécie que você está utilizando vai depender também da variabilidade do indivíduo então nós temos ainda uma questão dual de qual realmente o papel do neutrófilo na infecção do malário e isso também acontece para as outras patologias também então está ótimo acho que essas foram as perguntas que chegaram eu então vou agradecer a vocês mais uma vez agradecer também aos supervisores de vocês obviamente que ordenam os projetos a Marta a Eliane e o Marcelo e avisar o pessoal então lembrá-los mais uma vez sobre o evento de comemoração em relação aos 55 anos programas de pós-graduação em microbiologia que vai acontecer semana que vem na quinta e na sexta-feira e essa semana ainda na quinta-feira nós teremos o último seminário desse ciclo remoto que vem sendo organizado por nós então um grande abraço a todos